Olá galera graças a Deus aqui é o Fujimoto alô alô Fujimoto Brasil na área e vamo que vamo que o Fujimoto veio para matar nessa porra se ele não matar ele não vai ser o cara fica bom o inimigo tem um astronauta com cabeça de rolo aqui no jogo também gente Nossa roubaram mesmo foi o João quietinha vai me tirar veneninho se eu tivesse errado um tiro não se preocupe ae 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 e eu sabia que ela ia matar ele tá com o cu de vida ainda bem nossa você foi em cima das minhas granadas o outro tá com escudo aqui deixa eu sair ae 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 n Nossa, bicho, se eu soubesse, eu achei que você ia morrer, deixei você pra lá. Se esconde não, Cocô. Era o João, não ia, porra. João, eu tô com espinho mirado na tua cara, bicho. Tu que? Boa, tem uma liderança. Deu um pouquinho. Nossa, o Takeda ia me matar com a Sniper ali, menino, bonito ainda. Não, mas tu tava mirando na minha cabeça, Takeda. É, não tinha como eu te matar, né, Terade? Só restam cinco minutos. Ah, tem até atrás de mim, Socorro, Cocô! Corre, Cocô! Corre, Cocô, peraí, amigo! Amigo, corre! Ai, meu Deus, corre, Cocô, que ele tá atrás de mim! Corre! Ai, meu Deus, corre, Cocô, que eu tô atrás de você aqui! Nossa, que vergonha! Tava com o cu de vida. Eu fiquei com medo tanto do Terade aqui, menino, aqui. Terade não tá bem, não, tadinho. Munição pesada, acaminho. Você tem munição pesada. Quem pegou a pesada de lá? Tava com que eu tava... Aレ? Bom on casting. Tava com o cu de vida. Isso aqui é para ele. Tava com o cu de vida. Esse Bod game tem engenho 사�到 lá? Só que eu tô lá com Deus, se posso lá? Tenho com a pesada de lá? S chiata com o cu de vida. Amém. Você corre pra caralho, viu, bicho? Ele correu pra caralho, tive que matar o Taqueda. Ele não tá bem, tadinho. Não, tadinho. Eu não sei se é internet ou é ele. Eu não sei se é internet ou não. Só no sapatinho. Eu falei errada a música ainda. Você viu? Ah, João! Ia matar o Taqueda! Eu vou te falar, viu? Não. Olha o carinha chato. Eu vou te ver. 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 Nossa, tem dois aqui. A CIDADE NO BRASIL 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 E FUI! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL